Hoje no programa Bem Destaque recebemos o doutor Célio Dias Salles, ele que vai estar ministrando a palestra sobre o dia a dia do advogado. Doutor, sabemos que a maior parte das pessoas tem o sonho de ter o próprio negócio, então após conseguir a carteira, o advogado se pergunta, e agora, por onde devo começar? De acordo com a sua carreira profissional, como é que o senhor orientaria isso para o advogado que está iniciando? Então, Nathalie, uma das grandes dificuldades que a gente percebe é que as faculdades de direito, as universidades, não preparam o profissional para exercício da advocacia, no sentido de gerenciamento do seu escritório. Não tem, numa faculdade de direito, curso de gestão, gestão financeira, algum módulo, gestão administrativa, empreendedorismo e muito menos a questão do marketing, dentro, logicamente, do nosso estatuto. Então, a grande dificuldade do profissional que inicia, pega a sua carteira e começa o seu escritório, ele sabe a questão jurídica, as faculdades preparam para enfrentar os processos e questões administrativas, mas não prepara o profissional que pretende ser advogado para conseguir administrar o próprio escritório. Isso é uma dificuldade muito grande e é isso que hoje eu vou tentar passar para os novos colegas. E como é que ele pode estar conseguindo essa motivação para estar iniciando na sua carreira, para se tornar um empreendedor? Hoje nós temos muitas ferramentas, a internet é uma ferramenta fantástica, eu fiz muitos cursos à distância de gestão, eu fiz muitos cursos presenciais em São Paulo, que foi a minha grande base para poder dar uma alavancada no meu escritório e conseguir alcançar os objetivos profissionais que eu queria. Então, assim, é muita pesquisa, muito esforço, é o dia a dia para poder aperfeiçoar. E como é que foi o início da sua carreira? Olha, minha carreira foi, eu até vou contar hoje para eles, já contei numa entrega de carteira, foi extremamente difícil. Eu e meu sócio, nós não tínhamos ninguém na área que pudesse nos orientar, só saímos com o ensinamento da faculdade. Então, foi no tentativo e erro. Nós não tínhamos secretária, nós não tínhamos faxineira, nós não tínhamos, nós começamos de uma maneira bem humilde. E algumas pessoas falam para mim, pô, você não tem vergonha de falar que você, no começo da tua carreira, você limpou o teu escritório? Não, não tenho vergonha nenhuma. Muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei para chegar onde eu cheguei hoje, graças a Deus, com a minha sede própria, com clientes gabaritados, com o pessoal, a equipe fantástica que eu tenho no escritório. Então, eu só tenho a agradecer. Você acha que os advogados devem investir em ferramentas de relacionamento? Como é que deve ser feito o marketing? Sim, advogado, o que não é visto, não é lembrado, né? Então, assim, é muito importante também fazer cursos de marketing, de relacionamento. E eu falo uma coisa, para mim, é o meu ponto principal na profissão. Você tem que ser multidisciplinar. Então, você tem que cuidar do teu físico, do teu mental, do teu espiritual, do teu profissional e do teu emocional. Não adianta só ficar estudando nos livros. Você tem que aprender a lidar e a trabalhar com o ser humano. Mas é importante também o advogado ter uma certa cautela, né? Tem que ter umas restrições, né? Para você estar fazendo divulgação de marketing. Sim, o advogado deve tomar muito cuidado e ficar... Pode fazer o marketing, ele é permitido, mas sempre respeitando o Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil e o Código de Ética e Disciplina. Tem que ter sempre muito respeito, mas é permitido, sim. E há ferramentas que podem ser utilizadas, como redes sociais, como páginas na internet. Desde que seja respeitando sempre, como eu falei, o Estatuto. Agora, para finalizar, doutor Célio, uma mensagem aí para os advogados que estão nos assistindo e que estão iniciando aí na carreira. Então, todos nós temos nossas limitações, mas o grande X da vida é a gente conseguir vencer essas limitações, buscar o crescimento, ele é diário, ele é constante. Há dias em que a gente fica extremamente desanimado, principalmente com algumas decisões judiciais, e administrar o escritório, administrar o lado financeiro. Mas, assim, persistam, não desistam nunca, porque a profissão é maravilhosa e é gratificante quando você consegue atingir os seus objetivos. Ótimo, então obrigada e boa palestra. Obrigado, uma boa noite e parabéns pelo teu profissionalismo à frente aqui do jornalismo da OAB. Música 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 Música